Eu tava no DL, velho, quando eu vi, arrebentamos ele, arrebentamos o DL aqui, ó Tá aqui, mano, você tá passando atenção, né, seu Jason? 90 a 200 Ah, cara, eu não boto fé Beleza, vamos tentar pegar logo É, onde o DL tá, tá bem tranquilo, galera Bora, saúl, bora, saúl Cada um cata Ali tem um SM ali Pode entrar então? Pode, pode entrar Olha o Buff no Seer Ups ele também, ó Vamos pegar aqui logo então Se der pra conseguir Tem um SM aí no meio, hein, galera É o Tengon Switch É o Tengon Switch É o Tengon Switch Vão lá, galera, ajudam lá Falta EBK Ok, tá ok O da Buff também Galera, tem que ser bem rapidão Vocês tem que... Eu tenho um Switch O cara tá bem Tem que ser um pouquinho mais rápido da PT Nossa, vou ter que, acho que até o final Tem um SM lá dentro matando ainda na Switch Vocês estão com 3 Shards Então vocês podem ir da PT em 2 players ao mesmo tempo Ó, tá aí no SM aí, galera Cuidado, hein Asa level 4, 7 a Ra Tá Hora que entrar na PT Pega aí, galera Da Buff aí galera pra mim, por favor Pegou, pegou Pegou o mapa aí já, gente Ó, a SM já me deu EBM já me deu, só falta, ó Status, pode ficar, pode ficar Foi bem rápido agora comigo, tá? Boa, perfeito, cara Tá, boa Eu vou lá pegar a Buff agora que eu entrei sem Buff Beleza Ó, SM aqui Entrei, galera SM no Switch de cima ali, ó Uff Tá, primeiro tem uma Summoner aqui que é nossa Putz, tô sem Ice, tem que arrumar Ice Lá vai tudo Dá PT no Fatal, hein Acho que morreu o SM de Asa level 4 aqui Tá aqui ó, tá aqui ainda Boa, não matei nenhum player até agora Bota fé Tô segurando o Switch, galera Isso aí, perfeito Vamos se concentrar então É, o bom é pegar um Switch, galera Tô em um Switch já Se começar a chegar inimigo Ó, eu vou dar um pulinho lá em The Bender Se começar a chegar inimigo aí Vocês avisem pra gente poder Capturamos então? Já, né Eita pô, chegou alguém aqui me arregaçando Não vai ainda não Não vai ainda não Matamos, matamos Tem um monte de gente aqui pegando Buff Ah Chegou, chegou uma galera, hein Aí eu vou ter que desligar o som aqui, tá aí Valeu, Kika Ah, eu tô procurando aqui nas arredores aqui pra ver se eu acho alguém Morri, 2DL Eu tava lá em The Bender lá, dando uma zoada nos caras lá, mas Qual é o Switch que tem que proteger? O de arriba, o de abaixo ou a direita? Qualquer um Não, mas a gente tem que focar em um Tem que ficar em um Caraca, o cara É só o pessoal É isso aí, strike, socorro A briga de SM já tá doido que eu vou ficar aí O cara correu me lagou sozinho, mano Pt aí, por gentileza O cara tá morrendo Morri É isso aí a briga Pô, o cara tava bugado na minha tela Pessoal Quem tá aí Quem tá aí no Bide, como é que tá? Tá tranquilo? Tá foda? Tem um SM na parte de baixo Ele morreu já Morreu, gente Morreu Galera, a PT agora já pegou o ritmo já, tá? A PT tá pro Ó, tá indo de novo a SM Ó, tem quatro cabeças indo pra lá A gente tá guild todo aqui em cima do Switch É isso aí É isso aí Ó, os caras tão se armando aqui pra entrar, hein Tem sete pessoas Cadê os cariocas pra ajudar na metralhadora? Não Não, só tem uma lá Só Tá dando buff mesmo Olha 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 Tem dez pessoas aqui fora, mano Tô quase sem SD já É bom pegar potion normal e fazer SD, tá ligado? Tipo assim Pega potionzinha lá E faz SD Quando você tiver tranquilão Que você puder recuperar Você vai e recupera E pode recuperar quanto? Boa Caraca, meu bagulho tá bugado, mano Tô só apanhando No ex buff aí, ó Da... Como é que chama? Buff aí Só joga geral Nossa senhora No ex buff já, hein Ó, velho Demage Demage Caiu Caiu pra caralho sem aquele Sem o Wizard lá, tá? A gente já pegou aqui embaixo, né? Não tá aparecendo ninguém nas luzes Caraca, mano A mulher tá me batendo, eu não consigo matar ela, mano Bugou meu... Tá vendo ninguém aqui Alguém me ajuda, socorro Tá bonito Tá bonito todo mundo de Fenrir e cavalinho aqui, hein, mano Tá aparecendo o celular SM descendo Esse é o sarrafo nele Falta só a Elfa nele SM que vem teleportando SM que vem teleportando Faltou só status Pode quicar Pode quicar Pode quicar Pode quicar Alguém mata essa summonia que eu tô levando aí Olha o SM é na suíde baixa Eu não consigo bater nela não, cara SM chato pra caramba aqui, velho Olha isso, cara Que que eu não consigo atacar Ah, p*** Ele tá matando um por um dos caras nossos Cara, eu vou morrer também desse jeito Aí, consigo Matar Matei ela Vai que o SM de level 4, velho P*** Eu tô na treta aqui com ele também Ele já levou uns 4, velho Vai, batamos uma summonia aqui agora Eu tô na punição Eu tô na punição A hora que acabar a punição Eu uso o teleporte e vou pro mapa que a gente tá aí Eu tô sem buff nenhum e brigando com os caras Nossa, tomei uma só do dele aqui Caraca Tá O SM de level 4 aí Ó, os caras tão vindo pro nosso mapa O SM veio aqui, p*** Só Precisa no tempo Aí Ele me empolga Figa o P*** Vou ter que relogar Não tô conseguindo atacar não Ô, mestre atacando Tudo pro nosso mapa aí Switch de arriba De APT Tô maquinário Morriston Vão tomar nosso mapa, hein Vai ser ele aqui Tem um SM e um DL Tem um SM e um DL Me mataram no Switch de arriba Vou ter que reconectar Tô chegando Tô chegando aí Que canoice Como é que tá aí galera? Tô indo aí Bora galera, tô entrando agora no mapa, hein Já tô dentro já O SM aqui teleportando Tô caindo T Maria Tô caindo Tô caindo Tô caindo Não tô vendo delinho Qual a coisa é a gente pra galera Pra ir de uma vez Os cara perseguindo o DL Que coitado não, rapaz ASM e BM A SM foi Tocou de escuro aqui A SM, só falta a SM Cadê a SM? Shucks Boa, boa Pode quicar, pode quicar Pode quicar A Grow Vamos arregaçar ela Pode quicar eu Que quicar eu fora Boa, foi Cheguei galera Ah mano, eu entrei na punição Tô lá na puta Tô indo galera Tô indo, tô indo Vamos lá 3 SM, dá pra fazer um estrago Fora que eu tô na punição Tô devagarizão O mapa já é nosso? Já O mapa é nosso sim É só clica lá Clica no sigolozinho Vai em Guide Member Battle Status Ele atualiza Vai mostrar que é nosso Cheguei, cheguei Cadê os caras Não vi ninguém até agora Cara, vocês estão ficando Meio que espalhados Bora ficar no switch Tá de boa né galera Chegou o cara Ó o SM chegou Já deu uma ritada nele O cara tá de arra já Ó o SM tá aqui Vai lá Thiago Vamos tentar matar ele Pra lá Onde que ele tá Tá aqui atrás O ponto pra entrar numa boa Jason Tô do lado do Vaca e do Oscuro Tô do lado do Vaca e do Oscuro Nossa, bate nele só deu miss agora Véi Nossa, eu já batia Vai lá Thiago, desiste não né Mata ele Se ele não for pra lá Tá bom já Tá aqui Thiago Perto de mim aqui Não tá indo aí Porque nós estamos aqui Atrapalhando ele Vem uma SM aqui deles Eu matei Fique esperto Dixal Tá o SM Acho que Tá aqui ó Correu Nossa, quase matou Tô do lado do Ovo Escuro Tô vendo ninguém mais Por que tá essa treta Tudo pôr Não, é que eles não estão No switch aí Quase pra baixo Ah, agora estamos longe Aqui em cima Tá tudo eles Aqui em cima Aqui em cima Tá tudo eles Na direita A gente tá na direita Embaixo também Então Eita pô Chegou o SM aqui Dando um meteoro Direita em cima Tinha mais de 5 O pessoal tá descendo Pela direita aqui Ó, o cara vazou Véi O cara vazou Fora que eu já tô sem buff Já tô só com buff de EBM Tá dando a volta aqui Ó Vamos chegar no switch nosso aqui Tá, tô aqui tá Ó, chegou O SM de level 4 E o Fenrir Preto, galera Tem um DL Mateu DL Nossa, o Monarch Esse aqui já era Esse aqui já era Esse o Monarch já era Se eu não medito Todo mundo morreu Já era Fica esperto O SM O Rony Wizard ali, ó Tiago, ó No buff Vai morrer Dá buff Ixi O SM não morreu não O SM de level 4 Tá viva aqui O Rony já era O SM tá chato pra caralho Tem dois agora O SM de level 4 O SM aqui é do meu lado Eu tô com o Fatal também, ó Tem um comigo Cara, fora que eu não vou dar aquele Ritão Porque eu matei Mas não, quase morreu, cara O SM Ó, chegou um BM aqui Vamos matar Ó, o BM já era Caraca, tem outro SM aqui Já se levou Tem dois SM Caralho, tomei um dano Fudido agora Quase matei o SM, velho Pesado aqui Cara, eu Tô só no Zally aqui, mano O obscuro morreu Um dele Matei um nelfa E um dele Ah, ele morre, velho Cara, eu preciso de buff de alpha, cara Tô sem buff Tá aqui aí, canta, ó É, o damage tá muito baixo Aqui quando eu bato nele Eu bato 600, 700 É muito pouco Ah, morri Ah, cara Morri pro SM agora, hein Tava no teleporte Levei um monte de dano Bem rápido No Switch tem dois SM aqui Tô no meio deles Nossa senhora Tomei um só, cara Ele assalta do lado também Ele matou você e eu Ao mesmo tempo Aham, no teleporte E a vacina Tem uma rune medir com o hack também Gravar Pegar o nome, galera Esse SM é level 4 Com a alas de level 4 Tinha hack Está com hack No teleporte ele matou dois, cara Deu pra sentir o... Por que pega o nome deles? Se você tentar dar parte Parte? Tem dois SM aqui, ó Na suíte baixo ASM Tá faltando Mataram os SM mais fortes da Guild Só o ASM Pode dar pra mim aí Já me quicou sem ASM Pode quicar Foda-se Ah, vai e faz sem ASM Foda-se Alguém emboof de Alpha aqui Mas não entrei na PT não Estão entrando direto Mesmo com o PMT? É, o bom é esperar, galera Vai esperar acabar Eu não tô vendo você lá, Thiago Só que caiu Que caiu Galera, tô entrando, hein Ó, já entrei Tem dois SM no mapa nosso É, os caras estão... É aquela coisa, galera Só dois... Ó, tem que cuidar Com os outros caras Por quê? Porque só dois SM Não vai fazer nada Eles fizeram um estrago, hein Em dois Ó, tô com um serafim aqui Vambora Achei o DL aqui da guild Tô com Loo Acabei de chegar aqui, Thiago Tô atacando eles aqui Ah, morri Ô, cara Tô morrendo umas mortes Assim, cara Nossa, já era um só Ah, cara É foda logador char, velho Pra hora que você Tá dando teleporte Não, é É, por causa que tipo assim Quando você aperta várias teclas O Windows manda pros dois comandos Aí, tá uma travada, velho Morreu, BK Tem outro O SM tá aí também Tem SM me matando em um Rick, velho Muita mentira Full SD, full life Não tem como, não É cansativo É cansativo pra cacete, velho É muito cansativo Me dá um buff aí no X-Buff Caraca Caraca Como é que tá o nosso mapa aí, galera Tô entrando aí Ei Tá buff de elf Tem que ficar esperto Que não dá de chegar aqui Todos os buffs da elf Me quicaram, você me dá buff, cara Da elf Dama de defesa Tô tentando dar PT, mas vocês tão andando Ah, não tem como Dá PT pra eles aí, elf Dama de defesa aí, Luiz Uma coisa que você escolhe Nem me colocar na parte, só da dama de defesa Uma summoner subindo Uma coisa que dá pra vocês fazer É o seguinte, entrar na penitência e ficar brincando A hora que acabar, usa o teleport Eu matei também um monte Só que eu morri com uma morte muito besta, Thiago Vamos entrar junto Tô entrando, fui É, tem que fazer isso, Thiago Aí morreu o SM Já se levou quase Tô pegando um BM aqui embaixo, galera Chegou um DL também Cadê, velho? Onde? Aí chegou os caras 10 aqui, mas fodeu Cês tem que falar onde? Cês tem que falar onde, cara? Chegou no nosso switch de baixo, cara Beleza, já vi aqui, ó Tá do lado da ELE Matei uma GL ali DL agora vai morrer também Matei, matei Ó, só tem um SM, viu? Experto, SM, hein, galera? Ah, SM, SM, sim Aí veio, aí veio Tem que matar um DL dos caras também Matei um DL e um BM Chegou, mais gente aqui, pessoal Tão tentando pegar o mapa, hein? Chegou a SM, já está level 4 Mas vou matar o... Nossa, eu não consegui matar o DL antes Matei a GL deles Tinha mais um char junto Uma Summoner mataram? Mataram, ela não tá aqui Tô feliz, hein? Isso aqui ainda consegui fazer algum monte de coisa aqui Matei um monte de gente já Tô no nosso, matando Vamos lá Ô, Thiago, dá buff pra mim, né, Alfredo, do teu lado Vamos lá, eu, você, o Thiago Ó, mataram o DL Tá, beleza, então Tá, fala o seguinte Temana passada a gente perdeu por isso, hein? Não, mas, não, 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 pessoal Pessoal Mas nós vamos só com uma meia dúzia de char Nem isso, é 4 É pouco A galera Os fortes ficam no nosso mapa, cara Deixa os fracos lá dentro da pegada também Tem duas Vamos entrar junto aqui Tem duas Summoner limpando o nosso mapa Pera aí, cara O DL tá indo, galera Não entra ainda, não O DL tá na penitência indo bem devagar, cara Se vocês entrarem agora Vocês vão cair atrás do DL O DL tá bem devagarzinho Solmaster 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 Pede que caiu, pode cair, SNP Cica o SNP Solmaster Level 4 Tá dentro Espera aí, só um pouquinho, cara Bora tô dentro Tá dentro Tá dentro Solmaster de alas de level 4 está tomando o switch de baixo Beleza, vou Ah não Deu bug daquela, deu bug da PT Entrei com o dele, pode entrar, estava nele agora Cara, estou chegando no switch Como é que está aí Acabei de deixar ele aí Matei uma Summoner aqui Pode quicar Tem um BK aqui, estamos arrebentando Pode quicar Mas o foda é o SM de level 4 Cheguei galera Vou matar essa Summoner aqui, pera aí O SM me mata bem Tá, pera aí Thiago, pera aí SM pega no teleporte, muita mentira É hacks aí, tá? SM não pega no teleporte Beleza Thiago, já vim pra cá com o dele, um pouquinho pro cantinho aqui Vai Salvatore, você dá PT aí agora Não dá pra clicar no bicho Quase matei o SM, velho Quase matei o SM, velho Nossa, se ele parar um milésimo de segundo eu matava ele Tem que cuidar, não Tem que teleporte lá, o drop, sei lá Thiago Tá, estou indo lá, pera aí Não, 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 quer pegar? Quer pegar aqui? Pronto, pega, aperta espaço aí Pegou Tá, já usa lá e já volta de novo Pode quicar o SNP já Vou dar um pulinho lá em The Bender Jason, você tá lá? Pode, que é bom você levar um E5 aí Tá, então vamos então Thiago Tá, vamos, entra Jason, entra Jason Tá, entra, onde você tá? Entra rapidão, mas não demora muito Posso ir pra segurar o switch Galera, todo mundo junta num switch só aqui É, eu vou mandar eu vou tirar da PT, velho Jason, entrei lá, cara Vou entrar ali onde tem o switch dos caras, tá ligado? Onde tem o switch, vou entrar É pra mudar No switch debaixo deles lá já Bora, bora, bora Tem, tem os caras aqui, mano Só que de boa, tá de boa Tô matando os caras aqui Boa, Jason, boa Tô com Ice na agulha aqui Ah, velho, morri do nada Ah, não, bora matar Você quer tentar tomar The Bender? Não, não, os caras tão focados lá Vamos segurar o nosso mapa aí mesmo Ok, ok Chegaram aqui, chegaram aqui O SM tá aqui Chegou o SM de alta 4 Tô enrolando ele aqui enquanto isso Morri aqui, mas cara Esse, ó, SMW 4 Com o Fenrir preto Tá suspeito pra caralho, velho Hitkill, né? Aham, ele tá batendo Quando você tá no teleporte Ele deve estar usando o range 1 no rack RANGE 25, pega na puta que pariu Não, ele tá só quando tá perto dele É esperto, cara Não é burro não É foda, os caras Usar hack em evento PVP Cara, eu fico triste pra caralho, velho Pode usar hack em vontade Mas não em evento de PVP Ó, tem um SM aí Cuidado, hein É, exatamente Falta damage Um SM de 104 Da buff de damage aí pra mim, mano Faltou damage só O Salvador tu falou que tem gente fechando a parte aí É, não fecha, galera Por favor, deixa ele fechar Ele fecha Pode fechar eu, galera Fecha eu, hein Boa Tô no nosso mapa, hein, galera Só pra saber Tô no nosso também Bora, Lazara Tô no nosso também Falta 5 minutos Ele tava... Ele tava... Ele tava em The Bender Um dele, um dele, um dele Tem um cara ali na frente, ó Tem um cara ali na frente, ó Tá tomando um gelinho pro vai dele, senhor Tá tomando um ice na boca Dá um ice porque eu tô devagarzinho, cara Não consigo chegar Sim, sim, eu tô procurando ele Caraca, agora chegou a Summonia aqui, mano Eu tô contigo, vamos pegar ela Só um icezinho no pé já era Cadê ela? Não consegui dar ice Acho que já morreu, já, mano Nossa, tomei só uma também Nossa, a Summonia tá de raça Só uma Ah, a Summonia ligou Morreu, morreu, morreu Matando, matando Cara, ela bateu em mim Me matou Quase me matou, velho Mas tirou dano pra caralho, velho Isso que ela tava morrendo, já, tá? Ela tava caindo, cara A hora que eu cheguei E ela me arrebentou ainda Foi, mano Ela falou Let it rip Não, ela tava parada Ah, pode ser Pode ser mesmo, cara Metal exploit lá, galera Não é nada Pode ser, pode ser sim, cara Level 1 Level 1 Level 1 Level 1,000 já Tem, 1.006 Vamos, vamos luchar Só mais, gente Só mais 2 minutos 2 minutos, galera Só aguenta Vamos juntar um 1 1 aqui, ó Tem todos os SMs De cima 1 switch Para, mas fica aí Cara, eu tô vindo Tá acabando meus buffers Eu vim aqui no mapa deles aqui, que se eu morrer Olha lá, chegou um assim É, chegou aí A CM tá aí, ó A CM tá aí Ah, isso, ah isso Quando é isso? Tá descendo um monte de gente Briga de fada Ah não, era um no É no switch galera, não afasta não Ô Thiago, matei a guild dos caras inteira aqui Inteira Cara, inteira Véio, acho que eles vão ir aí, porque não tem ninguém aqui Chegou 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 a galera Chegou a galera Morri, morri Morri, vai pra lá então Cara, não tem ninguém aqui, ó Tô matando todo mundo aqui Tá, vem Thiago Ó, um DL acabou de dar um TP aqui no switch já, o desgraçado O DL deles chegaram aqui, o DL level 4 D Matei também Tá, tá chegando aqui, tô indo pra tomar Bora debanker, bora debanker Vem galera, vem, 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 dá pra vir Tô indo Vem, vem, galera, vem 4 só, hein Chegou o primeiro DL deles aqui ainda Tô indo aí, tô indo Vem, galera, vem, 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 matei todo mundo Não, não, tô ok Não, não, o nosso, não, não O cara tá dormindo Mata ele, que ele tá me dormindo aqui, pô Vem que eu tô atrapalhando os caras na entrada Vou morrer, vou morrer, fatal Mata ela, fatal Mata, mata Caralho, velho, o cara tá me... Mata o cara, pô, ali, ó Summoner Tá me dormindo, pô Cara, eu não consigo Ah, caralho, velho Vou morrer Morri Caralho, vocês não mataram? Summoner que me dormiu, cara Galera, o mapa é nosso? O mapa é nosso? É Eu morri no nosso mapa Beleza, cara, eu fui lá e arregacei com todo mundo deles, cara Se fuderam Acabou, acabou, é nosso, é nosso Vocês vão vendo O vídeo depois, cara, eu matei a guild inteira dos caras, velho No final, ali, eu tava correndo da Summoner A Summoner Eu tava tentando sair e ela me dava sleep, sleep, sleep Eu tentando sair e ela dando sleep Eu batendo nela, não fazia nada Sleep é sacanagem Não, e no teleporte o cara me dava sleep, velho Eu ficava parado assim no maior congelado Foi top, muito bom, galera Eu pudei a Graulance e veio a porra da Summoner pra cima de mim Eu tava na PNT tentando fugir Tchau, galera Porra, mandamos bem nessa, hein Porra, galera A estratégia é essa, é segurar o mapa ali Eu só vou botar o descansativo demais É, mano Não é fácil, não Mas, ó, você mandou bem pra caralho, velho Você e o Jonathan aí jogaram muito de suporte hoje Muito mesmo, cara CS Latino, graças, bro, pela ajuda Olha, ajudaram muito Muito mesmo, muito obrigado Valeu, valeu Agradeço o Luxus lá depois Não, não, não Não, não Não, não Não, não 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 Quem quiser montar pp agora aí pro próximo speed Só dá um pp Opa Tô entrando já Quantos pontos, Charles? Cê ano Fiz novecentos pontos, cara Quanto? Quanto? Novecentos Setenta e cinco Ah, mas é a hora que eu final... Os treinta Os treinta minutos tuvimos o mapa Não nos sacaram Verdade, verdade Vocês notaram isso? Nós defendemos o mapa trinta minutos Eles não conseguiram nenhuma vez Sim, sim, sim É o... É esse vídeo É o... É esse vídeo É esse vídeo É esse vídeo É esse vídeo É esse vídeo